Loco do pente novamente Ela vai descendo o beco da favela Vai descendo o beco da favela Vou trombar essa morena, vou divô que tá com ela Pode avisa pro tio pra tia e também pra vó dela Pode avisa pro tio pra tia e também pra vó dela Vou trombar essa morena, vou trombar essa morena Tô nem aí pra vó dela Engana o pai, engana a mãe Pra dar fuga ela é foda Pode deixar que eu te chamo de sogra De sogra, de sogra Pode deixar que eu te chamo de sogra Ai droga Pode deixar que eu te chamo de sogra De sogra, de sogra Pode deixar que eu te chamo de sogra Ai droga Vai descendo o beco da favela Vai descendo o beco da favela Vou trombar essa morena, vou divô que tá com ela Pode avisa pro tio pra tia e também pra vó dela Pode avisa pro tio pra tia e também pra vó dela Engano o pai, engano a mãe Pra dar fuga ela é foda Pode deixar que eu te chamo de sogra Sogra, de sogra Pode deixar que eu te chamo de sogra Ai droga Pode deixar que eu te chamo de sogra Sogra, de sogra Pode deixar que eu te chamo de sogra Ai droga Ela vai descendo o benco da favela Vai, vai descendo o benco da favela Conversa morena, vou divulgar que tá com ela Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou divulgar que tá com ela Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou divulgar que tá com ela Pode avisa pro tio pra tia e também pra vó dela Pode avisa pro tio pra tia e também pra vó dela Vou tacar, vou tacar